Olá, meu nome é Renato Tomão e bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo sobre como o Data Service o CDS. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que você pode fazer a integração de uma lista do SharePoint com o CDS, criar dentro de uma entidade CDS, seja nova ou seja uma entidade já existente. Então, como que você consegue importar seus dados, suas colunas direto para uma entidade, fazendo com que você economize tempo, facilite esse modo de ter que desenvolver, pensar em uma codificação por trás para fazer toda essa integração. De modo simples, você manda importar a lista e você já vai fazer essa conexão, todo esse trabalho para você. O CDS já vai fazer todo esse trabalho e você não vai precisar fazer nenhuma coisa manual. Beleza? Então, primeiro a gente abre o make.powerapps.com, vem aqui em dados, entidades. Aí eu já tenho uma lista do SharePoint aqui, onde eu criei uma lista de teste com duas colunas, a title por padrão e uma coluna resposta, só para a gente ter de exemplo. Vamos abrir aqui nossa entidade. E essa integração de você buscar dados, eu estou mostrando especificamente de SharePoint, de uma lista do SharePoint, mas você consegue buscar de uma biblioteca, de uma pasta do SharePoint, você consegue buscar de uma API, você consegue buscar dados de JSON, Excel, banco de dados MySQL, SQL. Depois, nos próximos vídeos, eu vou mostrando como que você pode usar outras ferramentas de integração. Então, eu já fiz um vídeo, se você quiser acessar no canal mesmo, eu fiz um vídeo falando sobre importando dados de um JSON. Então, tem várias formas de você obter dados. Então, a gente vem aqui em obter dados. Ele vai me dar várias opções, assim como eu já falei para vocês, várias conexões que você consegue fazer para importar seus dados direto para a entidade aqui. E esses conectores, eles funcionam mais ou menos igual é no Power BI. Então, no Power BI, você faz a conexão de dados, ele te mostra uma tabela, você escolhe as colunas que você quer, e a partir daquele momento que você escolheu as colunas que você quer, você manda importar os dados e configura a sua estrutura de acordo com a sua necessidade. Então, aqui, lista do SharePoint, ele me pede qual URL que eu quero buscar. Eu vou buscar essa URL aqui. Talvez já exista uma conexão, mas caso você não tenha conexão, cria a nova conexão, o nome da sua conexão que você deseja, se ele é um premise ou não. Aí, é legal que você consegue conectar se o seu SharePoint for local. E a autenticação aqui, ela está anônima, mas você consegue conectar a sua conta Microsoft, é só digitar o usuário e senha, e ele vai funcionar. Aqui ele já tem conexão, então não vai ter problema. Vou só dar o Next aqui. A partir desse momento, ele vai buscar o meu SharePoint, vai abrir meu site, vai buscar todas as minhas listas. Inclusive, se você não tiver permissão, se você não tiver permissões de administrador para ler os dados e tudo mais, você não vai conseguir fazer isso. Mas aqui, vamos selecionar a nossa lista de teste. Ele trouxe todas as listas que existem dentro do meu SharePoint. Aqui, nós podemos ver a nossa coluna título, nossa coluna resposta, que foi a que a gente criou. Eu já tinha criado, eu já tenho essa lista. Do editar dados. Ele vai vir para essa tela aqui, onde eu vou conseguir selecionar, fazer condicionamento, manipulação dos dados, manipulação de colunas, excluir colunas que eu não quero trazer, adicionar colunas. Então, você consegue fazer toda a manipulação aqui. E depois, só dando o Next aqui, se você quiser mexer naquela estrutura A, as suas colunas, você pode fazer condicionamento, principalmente, se você quiser. Se essa coluna é um verdadeiro, eu quero que essa coluna me informe Renato, por exemplo. Então, você consegue fazer toda essa manipulação. Depois, se você passou para a próxima etapa, você vai mapear as colunas que você quer. Se você quer uma nova entidade, qual que é o nome da nova entidade? Vou colocar a lista de teste. Vou colocar a lista de teste Renato. O nome da minha nova entidade. E a exibição também vai ser isso. Ah, uma descrição que eu quero colocar. Se eu quero que ele delete todas as linhas. Não, quero que ele mantenha as linhas. Qual que vai ser a coluna primária? Isso é importante. No SharePoint, a coluna primária é tratada como o title. Então, é igual quando você está criando uma nova entidade no CDS. Você cria a entidade e você fala. A primeira coluna vai ser nome, título, responsável. Então, você cria a primeira entidade e ela como a entidade primária. O que você não consegue excluir, você não consegue remover, é a coluna primária. Só que ela não permite porque a coluna primária, o título, ele vem com múltiplos opções. Está vindo com multi-text. Se eu colocar text, ele já me permite que eu use essa coluna aqui. Beleza. Então, já está funcionando. Já vai usar, já vai conseguir usar. Quando é que está? Ah, eu selecionei a versão. Aqui, text. Beleza. Então, beleza. Selecionei aqui as informações. As colunas que elas não são editáveis, que o SharePoint não permite edição, já vem bloqueada. Você não vai conseguir mexer. Depois, se você tiver uma coluna no lock-up, uma coluna do tipo consulta, que ela é uma coluna que já tem relacionamento com a treliça, você vai ter um pouco mais de trabalho porque você vai ter que manipular esses dados. Fazer uma automatização por trás, um Power Automate, alguma coisa assim para você manipular. Por quê? Basicamente, no CDS, no SharePoint, o relacionamento é feito do identificador, identificador 1, 2, 3, sequencial. É o número sequencial que a Microsoft te dá por item na lista, por linhas na lista. E dentro do CDS é um número estranho. É X, F, é um monte de dígito. É o chamado GUID que a gente usa no conceito de programação, TI. Então, na hora que você estiver fazendo esse relacionamento, ele não vai entender que o identificador 10 é relacionado com o usuário Renato, por exemplo, que é um relacionamento de uma lista com a outra. Então, você vai ter que fazer essa manipulação depois. Mas, a primeiro momento, você já consegue fazer a criação bem simples, bem fácil. Eu vou colocar numa nova entidade, então. Poderia já importar numa existente. Seria a mesma coisa. Eu mapeio qual coluna é qual o valor. Essa aqui já, como está criando nova, vai criar todas essas colunas aqui que eu tenho na minha entidade. Mas, se fosse uma existente, eu seleciono. Ah, o criado, ele vai vir da coluna created. A coluna resposta, vem da coluna resposta. Então, eu vou fazer esse mapeamento aqui. Dando o next, ele vai começar. Ele quer, ele te dá a opção se você quer fazer um refresh automático, manual. O automático, ele permite que você selecione quais dados, quais dias ele vai ficar atualizando. Então, eu quero que ele atualize sempre que tiver, todo dia, na hora do almoço. Ele, além, se o cara criou alguma coisa lá no SharePoint, esqueceram que mudou para o CDS. Eu quero que ele vá lá e atualize dentro do meu SharePoint. Isso permite que a sua lista do CDS sempre fique atualizada. Que, vamos supor que você implementou o CDS, implementou uma nova funcionalidade dentro da sua empresa. E aí, o pessoal não está acostumado a usar. Isso acontece bastante. O pessoal não está acostumado a usar e vai direto no antigo. Está acostumado no SharePoint? Vamos lá, cadastrar no SharePoint. O CDS vai buscar esses dados e vai atualizar dentro da sua entidade. Esse processo de trazer a entidade demora um pouco. Depende de acordo com a sua quantidade de itens que você tem lá dentro, a quantidade de colunas. Então, pode demorar um pouco. Mas, tenha paciência que uns 5 minutos, dependendo do tamanho, já traz todos os dados e todas as informações. Beleza? Então, vamos aguardar aqui que já que termina. Ele está mostrando que está carregando. Aqui ele já está concluindo já a minha entidade. Esse é um dos últimos passos que ele faz. E tem poucos itens também. Beleza? Então, depois que ele carregou, ele vai te mostrar. Criado. Agora, você pode usar já a sua entidade. Então, nós vemos aqui. Autualizei a página. Pode ser que dê um problema na hora que você estiver carregando. Se ele der algum problema, simplesmente dá um refresh ou tente de novo importar a sua entidade. Que daí ele já vai funcionar. Por quê? Às vezes, dependendo do tamanho, da quantidade de itens, ele pode danificar. Ou, por exemplo, tem uma coluna lá que ela é especial. Ela faz um cálculo diferente. Na hora que ele estiver importando, pode ser que dê algum erro. Porque ele não está esperando aquela parametrização. Então, pode ser que dê algum problema. Então, é só você atualizar. Tentar de novo que ele vai funcionar. Aqui nós temos a nossa entidade aqui. Por padrão, ele vai carregar essa default aqui. Talvez você não encontre a sua. Então, coloca para liberar todas as colunas. E você vai conseguir ver. Então, lista de teste Renato. Ela está criada aqui, customizada. Ele já criou minhas colunas. Todas as colunas que eram do SharePoint. Modified. Ela criou esse aqui, por padrão. Nossa coluna title. Que foi a coluna que a gente importou. A coluna resposta. Então, tudo isso ele trouxe. Foi todas as minhas colunas que eu tinha no SharePoint. Se eu tivesse mais, ele ia trazer. E é legal que você trouxe essa coluna certinho. Você consegue ver ela. É importada aqui certinho. Ah, se ela é obrigatória. Eu quero que ela seja obrigatória. Então, você pode modificar depois aqui. E legal é que você consegue ver seus dados aqui. Na parte de data. Você consegue ver todos os seus dados. Se tiver alguma regra de negócio, você pode criar depois. Que daí você não vai importar isso do SharePoint. Mas é legal que você consegue trazer sua lista. 100%. Muito fácil. Muito simples. Você não precisa ficar fazendo codificação. Clicar. Coisas de 5 minutos. Está pronto a importação. E você fez muito fácil. Beleza? Então, a dica de hoje era essa. Se você quiser saber mais sobre o Common Data Service. Se inscreva no canal e fique por dentro das novidades. Que tem vídeo toda semana. Beleza? Muito obrigado. E até a próxima.